Boa noite, pessoal, beleza? Deixa eu abaixar o volume aqui, senão o rádio fica chiando, tá? Então, quanto o ar não tem o que fazer, pessoal, porque está frio demais, e ainda a piscina é na serra. Temperatura do carro aqui está marcando 8 graus, o que ainda vai piorar pra frente, tá? Galera, vamos lá, queria bater um papo com vocês hoje sobre a Mercedes que esteve na oficina, saiu de lá agora, acabei de lançar o vídeo dela pra vocês. Não teve nem muita edição vídeo, pequeno som e tal, porque leveu. Pensando ao desacerto que podia ter dado a esse carro, esse carro, o rapaz chegou com ela pra mim na terça-feira passada, ele era um mecânico, ele queria fazer a substituição da polia VVT dela. E aí, beleza, o trabalho funciona normal como qualquer outro, tá? Dei o valor pra ele, comuniquei as peças que precisaria pra ele, ele falou, não, esse carro tá vendido, eu quero trocar só a VVT. Aí eu falei pra ele assim, olha, essa semana eu não tenho tempo, eu falei, vamos fazer o seguinte? Eu vou trabalhar nela domingo, domingo você me traz ela, beleza? Olha, beleza. No domingo ele não apareceu com o carro, mas segunda-feira cedo ele põe na minha casa. Cedo, 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 cedo. Olha, isso aqui até tinha pra fazer. Se eu deixar agora de manhã, à tarde ela ficar pronta, eu falei, então, eu falei pra você, levar ela no domingo, que se for preciso alguma ferramenta especial pra fazer esse carro, vai ser necessário correr atrás dessa ferramenta. Não, é tudo simples, é uma chave de toques grande e tal, do centro parafundo, não sei o quê. Ah, qualquer coisa eu passo lá no final da tarde pra pegar. Tá bom. Ele deixou o carro lá, quando eu desmontei a frente da Mercedes, ela tem corrente de comando, tá? Eu verifiquei qual era a sua, qual das duas que eles estavam fazendo barulho, lógico, né, que era a polícia de admissão, ele já tinha comprado a polícia de admissão, até aí, beleza. Tá? Precisava da chave CR, o código dela é CR383, beleza? Beleza, não tinha o que se fazer. Fui ver essa chave, ela costuma vir no kit da Raven, pra troca de corrente, pra troca da corrente de comando, nessa Mercedes. Galera, R$2.600,00, um kit de ferramenta, pra trocar, pra segurar, ponto, uma porrada de frescura ali. Pra quem conhece a Mercedes C200, se você for um bom profissional, tá? Cuidadoso com o que você faz, não tô falando pra todo mundo, tem que seguir isso, o que é fácil, o que não é, tá? Você não tem necessidade das ferramentas de passagem, porque ela é como, vamos dizer assim, vamos usar um exemplo aqui, tem foco, o motor AP, ela é ponto fixo, beleza? Ponto fixo, você descarrega as polias de VT dela, volta ao ponto fixo, veste a corrente, trabalho normal, tá? Não requer nada de especial, certo? Só que pagar R$2.600,00, no kit de ferramenta, certo? Óbvio, né, que ultrapassou muita mão de obra pra fazer esse serviço, entendeu? Então não vale a pena, tá? No caso ali que é trocar a VVT, certo? Você abre apenas a tampa superior dela, solta o tensor da corrente, certo? E efetua a troca da polia, os kits, os apoios de corrente dela, tava tudo bom, a corrente não tava laciada, nem nada, não tinha esticado ainda, trampo simples pra se fazer, beleza? Beleza! Falei pra ele que não tinha acabado o carro, que era preciso a ferramenta, que não tinha que encontrar a ferramenta, e eu falei pra ele assim, amanhã cedo, se caso eu não consiga por aqui essa ferramenta, e não conseguir, amanhã cedinho eu vou sair pra comprar, parcial, tá? Puta, você me complicou a vida, sabe o que que é? Aí veio toda a verdade do nome da Mercedes, parcial, tá? Não é que o cara vendeu o carro, ele precisa do carro, e o carro não é meu, é de uma vida não é meu, aí já embolou o meio do carro. Hoje, né, o carro hoje que seria amanhã, eu liguei pra casa de ferramentas, encomendei a ferramenta, não foi barato, foi quase 400 reais, a chave pra soltar a polia beveta da Mercedes, estamos aguardando a chave chegar pra executar o serviço, e aparece na oficina o verdadeiro doido. Puto. O cara tava puto. E o cara que recomendou aquele sujeito dele, também foi recorrer na oficina. Meu amigo, pelo amor de Jesus, me explica por que que você tá com esse carro aqui as duas semanas, esse carro tá vendido, o cara que comprou o carro tá querendo que eu devolva o dinheiro do carro, se eu não entregar o carro, tô sumindo o carro, eu não tenho notícia de você, tem duas semanas pra ir, tem duas semanas não. O carro chegou pra mim na segunda-feira. Não, não foi segunda-feira, eu falei, foi. E a minha sorte é assim, todo carro que chega, eu tiro umas fotos do carro, eu posto no Instagram, como eu fiz o lançamento do vídeo dela pra vocês na segunda-feira, dei um spoilerzinho pra vocês, fiz no Instagram também, e comprovei a chegada do carro na segunda-feira, às oito e meia da manhã, mais ou menos oito e pouco da manhã, ele chegou na minha casa com esse carro, tá? Há quinze dias atrás, quando o cara vendeu esse carro, quem comprou o carro sabia que o carro tinha problema, sabia que ele tinha barulho nessa polia VVD, né? Então ele fez o quê? Ele informou o cara, olha, vou trocar a polia, certo? E dia tal, eu te entrego o carro. O outro amigo dele, que indicou esse mecânico que quer ir lá me procurar, deixou o carro com esse mecânico há duas semanas atrás, tá? E deixou o carro com meio tanque de gasolina. O mecânico ficou pra cima e pra baixo, passeando pra Mercedes, deixou pra fazer a entrega do carro em cima da última hora, acabou com o tanque de combustível no carro, o carro chegou lá na reserva, entendeu? Pra nossa sorte, tudo é filmado e os donos do carro, e o dono do carro entendeu a situação. Entendeu? Fizemos a troca da polia VVD, substituímos tudo, ele ficou no oficina acompanhando que ele precisava entregar esse carro hoje. Tenho condições do senhor me ajudar. Pelo amor de Deus, fiz esse carro hoje. Falei, amigo, chegando essa ferramenta aqui, a gente só vai saindo aqui quando acabar ela. Acabamos esse carro. Galera, entenda uma coisa, você que é mecânico, tá? Na minha oficina, eu não gosto de andar com o carro de cliente nem pra teste, né? Eu já sofri acidente com o carro de cliente, porque pra minha sorte o cliente estava comigo, nós quase morremos dentro do carro. O cara se perdeu numa curva e entrou de frente com a gente. Entendeu? Então, assim, use seu carro. Por mais que ele esteja caindo aos pedaços, por mais que ele esteja velhinho, é seu. Se quebrar, se bater, se roubar, ele é seu. Esse cidadão estava com esse carro há 15 dias rodando com o carro, como se o carro fosse dele, pra cima e pra baixo. Imagina se alguém dá uma porrada nessa Mercedes, é uma C200 2010, tá? O carro custa 54 mil reais. Da onde que ele ia tirar dinheiro pra cobrir os custos de reparo? Ah, Bira, mas o carro custa 54 mil, tá? Beleza. Ele ia achar outra pra dar pra ele? Se achasse, ia ter dinheiro pra comprar? Esse é o X da questão. Porque nós estamos falando ali de um para-choque que deve custar os seus 6, 7 mil reais, se não dá até mais. Um farol ali que custa 3, 4 mil reais, ou até mais. Se não capou daquilo ali, isso é um absurdo de caro. Pra você recuperar um carro, se ele sofre um acidente, você tá na água. Entendeu? Outra, o cara mete uma arma na tua cara, te toma um carro desse, você vai falar o quê pro dono do carro? O carro devia estar na oficina sendo reparado, devia estar na rua passeando. Foi uma situação chata, ainda bem que o dono dela não entendeu. Pagou a mão de obra direitinha, executamos o serviço como de costume, desmontamos tudo, pegamos a manual técnica, usamos a ferramenta pra deslocar, a ferramenta pra segurar, comprando, entendeu? Pra poder executar o trabalho, entregar, vencer, ele funcionando bonitinho, sem barulho. Ainda alertei a ele, ela chegou lá com vazamento de óleo, porque a capa, o suporte do filtro dela, está trincado, o suporte plástico. Por que trincado? Obviamente apoiaram em cima desse motor, não vai saber ela na hora de retirar o filtro, aplicou muita força na hora de apertar o parafundo do filtro, acabou trincando ali a capa do filtro, e ele vai substituir esse filtro. Eu falei pra ele que eu não podia ficar com esse carro, que eu peguei pra ajudar o rapaz lá que apareceu pedindo socorro na oficina. Quer dizer, o dono do carro não é amigo desse mecânico que ele voltou lá. Esse mecânico, pessoal, o pessoal do mecânico, ele tá trincando a sério. Nós não vamos falar nobre de novo, para não complicar ninguém. Eu falo, o meu interesse não é atrasar a vida de ninguém. Mas houve uma falha muito grande aí, certo? Então, assim, ele chegou, pagou, entregou, eu expliquei pra ele o outro problema que o carro tinha. O cara falou pra ele que era uma mangueirinha, que era coisa assim, que não tinha nada de sim, que era um suporte caríssimo que está trincado. Ele custa R$ 1.644,00, que é uma peça de plástico desse tamanhinho assim, mais ou menos, que vai um acoplamento de filtro de óleo em cima, tá? Pra você que é reparador, que é trabalhar com Mercedes, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas todo o cuidado com Mercedes, ele tem que ser redobrado, tá? Esse cuidado que você tem com o carro dos seus clientes tem que ser preciso dez vezes mais. Porque aí você não acha nada na Mercedes baratinho. Pra uma Mercedes não tem nada que é simples, não tem nada que é barato, tá? Você quebrou o sensor de fase, é uma fortuna, você quebrou uma carcaça de válvula termostática, é uma fortuna, é um plástico, é uma coisa que está ali trabalhando dez aniquetinha no lugar, você vai mexer ali, você arrumou um pouco de força que você aplica, mas ela quebra, você arrumou pra cabeça. O problema da Mercedes não é nem tanto de você conseguir repor, tá? Tá? Perdão, pessoal. É que tem que parar o vídeo, que a câmera tá usando a câmera frontal, aí... O problema da Mercedes não é sempre você repor o que quebrou, né? É encontrar pra repor, entendeu? Tudo muito caro, você diz, lógico, mas na Alparts, na Alparts, tem tudo pra carro importado. Suspensão você acha bastante, freio você acha bastante, itens do motor, já começa a pegar. E outra, pessoal, importação, tá difícil, tá? Tá tudo um absurdo de cara, então as empresas estão pegando leve aí. Acaba a peça no tênis toque, aí o que que você faz? Entendeu? Então todo cuidado é pouco. Você que é reparador, não use carro de cliente, não fico de voltinha, não fico de voar ali, voar aqui. Eu conheço muita gente que se deu muito mal aí por sair com o carro de cliente, o carro toma aquela pancada e você vai falar o quê? Entendeu? Isso é que é complicado. O cliente levou o carro até você, o máximo que você vai fazer com esse carro, sem estorvar dentro da alceira, é colocar fora mais um local seguro, tá, pessoal? Uma mão que não seja muito movimentada, porque toda a responsabilidade cai em cima de você. E a gente deu a chave no carro, na mão, o carro momentaneamente é seu. Mas é seu pra você executar serviço, não é pra você ficar passeando. Isso poderia ter acabado muito mal. Quando chegou na minha cena quatro pessoas e muito pulas na vida. Eu não sabia onde é que tava o carro. Procura o cara, o cara não atende o telefone. Não é na casa do cara, mas o cara atende e fala que ele não tá. Então embora o carro dele esteja lá na frente. Entendeu? Passou o endereço da minha oposina pro cara, o cara foi bater lá na minha oposina. Porra, meu amigo, você tá há uma semana, duas semanas que esse carro não tem mesmo. O carro chegou pra mim na segunda-feira. Na segunda-feira ele foi desmontado. Eles viram o problema que foi pra encontrar a ferramenta. Com o trânsito que estava em São Paulo hoje, pra essa ferramenta chegar lá no meio do dia, a gente teve um coelho com muita sorte, tá? Então de hoje em diante, eu não atrapalho mais a vida de ninguém muito menos ativo, tá pessoal? Porque isso foi uma edição muito grande pra mim. Eu quis ajudar. Eu falei, é um serviço rápido. É caro, mas é rápido, tá? Vai ser um serviço rápido. Não foi. Envolsou com a ferramenta. Tivei com o elevador preso. E ainda tive quatro pessoas no meu celular brava comigo sem ser eu, sem ser eu o gerador do problema, tá? Fui eu que engeri a coisa toda. Então assim, a gente deixou o carro na sua oposina. Fácil me executar. Eu tenho um Dicatec na sua oposina que lá me ajudou muito, tá? Fazer referência de ponto dela. Tudo ponto fixo. Beleza, jóia. Certo? Conseguir ferramentas pra instalar nela, mas a ferramenta pra soltar a primeira VVT dela me deu uma senhora dor de cabeça. Beleza? Então assim, pessoal. Tanto cuidado com o Mercedes é pouco. Tá? Tô batendo esse papo aqui com vocês, porque eu achei muito bom. Foi muita irresponsabilidade do carro. Foi demais. Sabe? Ele extrapolou ali todos os níveis aceitáveis. O cliente deixar o carro com ele. Ele pegar o carro do cliente. Ficar rodando pra cima e pra baixo. Deixar pra mexer no carro na última hora. Quando ele foi mexer no carro, que ele viu que ele não dava conta, aí saiu caçando o oficínio ao louco pra topar fazer o serviço. Entendeu? E pior, tá? Olha, quanto você cobra? Eu cobro tanto. Nossa, se você pegar lá agora, eu pago duas vezes na mão de obra. Mas como vai pagar duas vezes na mão de obra? Eu tenho duas vezes na mão de obra. Eu não posso, amigo. Eu tenho carro pra acabar isso no final de semana. Esse final de semana. Até essa sexta-feira. Eu vou trabalhando. Ele chegou aqui na minha casa. Desesperado. Segunda-feira, oito, oito e pouco da manhã. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O cara tem que entregar o carro porque o carro tá vendido, que não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, a história era completamente diferente, tá? O cara confiou, levado na auxílio do amigo. O amigo é um baita irresponsável, pegou o carro e ficou de firula pra lá. A pessoa tem muito cuidado com o carro de cliente. Com o seu carro, você tem que tomar cuidado. Com o do cliente, você tem que tomar dez vezes mais cuidado. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o joinha aí pra ajudar a gente. E recomenda pros amigos, beleza? Um abração.